Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Nem que seja, pra ficarmos em silêncio ou sós Nem que seja, simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como rejeitar Tua presença Eu vou, eu vou Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Nem que seja, pra ficarmos em silêncio ou sós Nem que seja, simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como rejeitar o Teu chamado Não há como desprezar Tua presença Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Em dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro só Confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento Todo sofrimento é passageiro só Confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Meu cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você Não será atingido Refúgio e fortaleza É o Senhor Teu porto seguro Em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Te chegará Do teu lado tem anjos armados Com a missão de proteger os salvos Você é um privilegiado então Ouça esse conselho Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Olha pra Deus Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando De você Deus tá cuidando De você De você De você Sobre o trono De justiça Eternamente Averá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sobre o trono De justiça Eternamente A gente A verá A verá A verá Um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que rocha o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade Que rocha o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que rocha o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Luz Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti No teu amor Hoje em dia É tudo seu, faça o que quer fazer Meu coração é teu, não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Curioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti Curioso o oceano vem fluir, sim eu estou Estou me afogando em ti Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti Estou me afogando em ti, no teu amor Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar Vamos dançar Maranata 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 Estou só te esperando Bem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Bem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Que o Espírito Santo de Deus Tenha-nos a abraçar neste momento Levando paz, refrigério e cura Para todas as nações Aleluia Sopra o Espírito de Deus Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Vem, vem, vem a pipar Vem a pipar Sopra o Espírito de Deus Neste lugar Vem, vem, vem a pipar Vem, vem, vem a pipar Faz o Espírito de Deus Faz o Espírito de Deus Faz o Espírito de Deus Se levantar Sob as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército se levantar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sobre os nossos corações Vem Senhor Sobre todas as nações Sobre toda a terra estende a tua glória Ora vem Senhor Jesus Sobre os nossos corações Vem Senhor Sobre todas as nações Vem Senhor Sobre toda a terra estende a tua glória Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Glória 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 Santo 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 E se eu passar pelo fogo, diga isso comigo E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Diga glória 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 Talvez você está aí agora Assistiu esse vídeo E você Já tentou de tudo Já planejou Projetou E não entende Por que que nada funciona Nada dá certo Você provou da glória de Deus Você viveu experiências incríveis com o Senhor Mas decidiu Caminhar longe dele E nada dá certo na tua vida Nada funciona Ou até se ilude Pensando que está tudo bem Mas sabe que aí dentro de você Existe uma chama Existe algo que foi semeado no teu coração E que não pode se perder Aquele que experimentou Da glória de Deus Do peso da glória de Deus Não consegue viver em outro lugar E não tem como fugir disso Não há como escapar dessa glória Desse poder tão grandioso Peço a palavra pra você nessa noite Volta Esse amor Esse poder te quer de volta Esse amor te abraça Te resgata na tua dor Na tua dificuldade Não adianta fugir disso Porque esse poder te alcança E te quer de volta E não adianta tentar planejar Não adianta tentar escapar disso Porque aquele que viveu Aquele que experimentou Da glória de Deus Não consegue viver longe Desse poder e dessa glória Então Essa é a tua hora Na tua casa agora Se você puder Cantar isso comigo Diga Senhor Eu estou de volta Senhor Eu me reconcilio com o Senhor Porque eu não consigo viver longe do Senhor Eu não posso estar em outro lugar Se não na tua presença Cante isso comigo agora Diga comigo dessa hora Diga Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Ele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso O meu lugar Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu O meu descanso Recai em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recai em tua graça Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu te amo Senhor Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Aqui Acheio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos Me guarda Pois eu sei que és aquele É o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso O meu lugar Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu O meu descanso O meu lugar A minha calmaria Onde eu encontro paz Tu és o meu descanso Em Teus braços eu encontro paz Em Teus braços eu encontro vida Em Teus braços é o meu lugar, Senhor Em Teus braços é Em Teus braços, Deus Eu quero descansar Eu quero descansar Em Teus braços é o meu lugar de refúgio Onde eu encontro Onde eu encontro paz Onde eu encontro salvação Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços Tu és o único motivo O motivo que me fez chegar Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Eu me encontro em Teus braços é o meu lugar de refúgio Tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Jesus Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, dos santos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Santo, santo E se eu passar pelo fogo, diga isso comigo E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo, do santo Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Diga glória Glória, 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 glória 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 Você provou Você provou da glória de Deus Você viveu experiências incríveis com o Senhor Mas decidiu caminhar longe dele E nada dá certo na tua vida Nada funciona Ou até se ilude Pensando que está tudo bem Mas sabe que aí dentro de você Existe uma chama Existe algo que foi semeado no teu coração E que não pode se perder Aquele que experimentou da glória de Deus Do peso da glória de Deus Não consegue viver em outro lugar E não tem como fugir disso Não há como escapar dessa glória Desse poder tão grandioso Peço a palavra pra você nessa noite Volta Esse amor Esse poder te quer de volta Esse amor te abraça Te resgata na tua dor Na tua dificuldade Não adianta fugir disso Porque esse poder te alcança E te quer de volta E não adianta tentar planejar Não adianta tentar escapar disso Porque aquele que viveu Aquele que experimentou da glória de Deus Não consegue viver longe Desse poder e dessa glória Então Essa é a tua hora Na tua casa agora Se você puder Cantar isso comigo Diga Senhor eu estou de volta Senhor eu me reconcilio com o Senhor Porque eu não consigo viver longe do Senhor Eu não posso estar em outro lugar Se não na tua presença Cante isso comigo agora Diga comigo dessa hora Diga Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Faço tudo Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Mas peço que Tua presença De glória De glória Eu me rasgo que Longe do santo dos santos Não sei no santo dos santos Não sei mais viver A glória do santo dos santos Glória do santo dos santos Não sei no santo dos santos Glória 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 Santo, 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 santo E se eu passar pelo fogo, diga isso comigo E se eu passar pelo fogo, não temerei Na tua fumaça de glória, eu entrarei Longe do santo, dos santos, não sei mais viver Quem já pisou no santo, dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo, dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, clama pela glória A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Diga glória, 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 glória Glória, glória, glória Talvez você tá aí agora assistindo esse vídeo e você já tentou de tudo Já planejou, projetou e não entende porque que nada funciona Nada dá certo Você provou da glória de Deus Você viveu experiências incríveis com o Senhor Mas decidiu caminhar longe dele E nada dá certo na tua vida Nada funciona Ou até se ilude pensando que tá tudo bem Mas sabe que aí dentro de você existe uma chama E existe algo que foi semeado no teu coração E que não pode se perder Aquele que experimentou da glória de Deus Do peso da glória de Deus Não consegue viver em outro lugar E não tem como fugir disso Não tem como escapar dessa glória Desse poder tão grandioso Peço a palavra pra você nessa noite Volta Esse amor, esse poder te quer de volta Esse amor te abraça Te resgata na tua dor Na tua dificuldade Não adianta fugir disso Porque esse poder te alcança Te quer de volta E não adianta tentar planejar Não adianta tentar escapar disso Porque aquele que viveu Aquele que experimentou da glória de Deus Não consegue viver longe Desse poder e dessa glória Então Essa é a tua hora Na tua casa agora Se tu puder Cantar isso comigo Diga Senhor, eu estou de volta Senhor, eu me reconcilio com o Senhor Porque eu não consigo viver longe do Senhor Eu não posso estar em outro lugar Se não na tua presença Cante isso comigo agora Diga comigo dessa hora Diga Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória De Deus A glória De Deus Eu ouvi o som Do rei a entrar E eis que ele vem Como fogo batiza Faz fluir Algo novo Como flecha Vem rasgar o meu interior Faz fluir Algo novo Como flecha Vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som Do rei a entrar E eis que ele vem Como fogo batiza E faz fluir Algo novo Como flecha Vem rasgar o meu interior E faz fluir E faz fluir Algo novo E como flecha E faz fluir Vem rasgar o meu interior E faz fluir Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem E vem Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti Não me deixe ficar, Senhor, sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem E vem E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Mas o cordeiro se entregou em meu lugar E o que era a morte em vida se tornou Um sacrifício só Faz A vida se tornou um sacrifício Sou Faz arder Teu fogo em meu coração 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 Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder 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 Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois Ele é muito poderoso e outro igual não há Ele pode virar este mundo pelo avesso É Deus Que usa o homem com a queixada e Ele mata a mil Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou o seguro pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo se deixar o sinal Ele passa em tua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo se deixar o sinal Ele passa em tua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Pode entrar É tudo seu Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais O meu querer Não vou sair daqui Até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Estou me emocionar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti 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 E o teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então de repente não vejo mais as minhas aflições Eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que delixas Noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as montanhas Derruba as muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Ele me ama 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 Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura A terra da sepultura A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até na sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Onde está aquele brilho Dos teus olhos Teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até a terra da sepultura Até a terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém De novo E vai ressuscitar O sonho De alguém De novo De novo Seguro Estou nos braços Daquele Que nunca Me deixou Teu amor Perfeito Sempre esteve Repousado Em mim E se eu Passar Pelo Vale Acharei Acharei Conforto Em teu Amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guarda Salvador Em teu Em teus braços É o meu Descanso Em teus braços É o meu Descanso Em teus braços É o meu descanso Descanso Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei concordo em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça 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 Eu já te amo Do jeito que és Nunca acreditei Em amor pela primeira vez Até você chegar E fazer isso mudar Te encontrar foi a melhor coisa que aconteceu O melhor presente que Deus me deu Que nunca acabe essa paixão Que Deus abençoe a nossa união Pra sempre eu quero te amar E essa paixão nunca saia do peito Te amar não é segredo E você sabe que eu te amo Que o nosso pra sempre Dure pra sempre Quero te amar eternamente É tudo que eu penso É tudo que eu peço a Deus Aconteceu O melhor presente que Deus me deu Que nunca acabe Que nunca acabe essa paixão Que Deus abençoe a nossa união Pra sempre eu quero te amar Que essa paixão nunca saia do peito Te amar não é segredo E você sabe que eu não é segredo E você sabe que eu te amo Que o nosso pra sempre Dure pra sempre Quero te amar eternamente É tudo que eu quero te amar eternamente Envelhecer com você E um dia dizer Olhando pra você Pois é Durou pra sempre Que essa paixão nunca saia do peito Te amar não é segredo E você sabe que eu não é segredo E você sabe que eu te amo Que o nosso pra sempre Dure pra sempre Quero te amar eternamente É tudo que eu penso a Deus Envelhecer com você E um dia dizer Olhando pra você Pois é Durou pra sempre Durou pra sempre Durou pra sempre Te amo Te amo também Tudo Está preparado aqui A alocausto E o meu coração também Tu és O único motivo Que me fez Chegar Os filhos Já estão Chegando aqui Agora Somos dois Ou três Ou mais Encontre Meu coração Disposto A queimar Morte Em todos Em todos os versos E canções Que eu consegui cantar Todas as vezes Quebram tanto Só quero lhe falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Só tu és Santo Só tu és Santo Não há outro Como tu Não há outro Como tu Não há outro Como tu Não há outro Como Jesus Só tu és Santo Só tu és Santo Não há outro Como tu Não há outro Como tu Não há outro Como tu Não há outro Como Jesus Fica em Jerusalém Até que do alto Seja revestido De poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça E temor Uns desistiram Voltaram Pra casa Mas sem que Fim de Alificaram Quando de repente Ouviu-se Ouviu-se um som E dos quatro Cândos O vento Soprou Vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pousa sobre Cada um de nós E pousa sobre Cada um de nós Vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pousa sobre Cada um de nós E pousa sobre Cada um de nós Uns desistiram Voltaram Pra casa Mas sem que Fim de Alificaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro Cândos O vento Soprou E vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pousa sobre Cada um de nós E pousa Sobre cada um de nós Vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pousa Sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor E vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor E vem como labareda de fogo Vem como E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Tudo está preparado aqui A causa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontro meu coração Estão disposto a queimar Em todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebram tanto Só quero lhe falar Só quero lhe falar Que Teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Só Tu és santo Só Tu és santo Só Tu és santo Só Tu és santo Não há outro como Tu Não há outro como Ты Não há outro como Jesus Jesus, quero ser como criança, te amar pelo que és, Voltar à inocência e acreditar em ti, Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, Torno-me independente e deixo de simplesmente crer, E eu não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, Jesus, com teus braços de amor, Eu quero ser como criança, Te amar pelo que és, Voltar à inocência e acreditar em ti, Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor, abraça-me, 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 meu Senhor, Com teus braços de amor, Amor, abraça-me, Com teus braços de amor, Com teus braços de amor, Amor, abraça-me, Estou preparado aqui Ao caso E o meu coração também Tu és O único motivo Que me fez chegar Os filhos Já estão Chegando aqui Agora Somos dois Ou três Ou mais Encontre Meu coração Disposto A queimar O morte Em todos os versos E canções Que eu consegui cantar Todas as vezes Quebram tanto Só quero lhe falar Que tão é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Santo 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 E se eu passar pelo fogo, diga-se comigo E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe dos santos dos santos Não sei mais viver Quem Já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Diga glória Glória Talvez Deixe algo que foi semeado no teu coração E que não pode se perder Aquele que experimentou da glória de Deus Do peso da glória de Deus Não consegue viver em outro lugar E não tem como fugir disso Não há como escapar dessa glória Desse poder tão grandioso E essa palavra Para você nessa noite Volta Esse amor Esse poder Te quer de volta Esse amor Te abraça Te resgata Na tua dor Na tua dificuldade Não adianta fugir disso Porque esse poder Te alcança Te quer de volta E não adianta tentar planejar Não adianta tentar escapar disso Porque aquele que viveu Aquele que experimentou da glória de Deus Não consegue Viver longe Desse poder E dessa glória Então Essa é a tua hora Na tua casa agora Se você puder Cantar isso comigo Diga Senhor eu estou de volta Senhor eu me reconcilio com o Senhor Porque eu não consigo viver longe do Senhor Eu não posso estar em outro lugar Se não na tua presença Cante isso comigo agora Diga comigo dessa hora Diga Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória de Deus Entre o quarto e feche a porta Chegou a hora Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero o que custe de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe com volta com tudo aqui dentro da gente Provoca arrepio, não, minha gente sente Jesus, que eu pego amigos, dinheiro, só não vou perder Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero o que custe de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe com volta com tudo aqui dentro da gente Provoca arrepio, não, minha gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, amigos Eu só não vou perder Tua presença Tua presença Tua presença Não vou perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero o que custe de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe com volta com tudo aqui dentro da gente Provoca arrepio, não, minha gente sente Jesus, que eu perca, amigos, dinheiro Só não vou perder Tua presença Tua presença Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter quando ele quer agir O homem mesmo estando morto, ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade de suas mãos Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também Dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor O meu Deus Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois ele é muito poderoso e outro igual não há Ele pode virar este mundo pelo avesso É Deus Que usa o homem com a queixada e ele mata mil Foi ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou o seguro pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também Dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem As estrelas E ao mar Os seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Por toda minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce É mais doce Do que o mel Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi Tantos Perigos Mais tua mão Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem Às estrelas E ao ar Dos seus limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz Daquele Que tudo Criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que Nele Crem Bem Sei eu Que tudo Podes Nenhum dos teus Planos Podem se Frustrar A vontade É tua E a minha vida Em tuas mãos Está Nenhum dos teus Planos Podem se Frustrar Nenhum dos teus Planos Podem se Frustrar Não se Frustrarão Não se Frustrarão Os Planos De Deus Ninguém Impedirá Pode o Vento Soprar A terra Pode se Abalar Mas se Deus Tem um plano Contigo Ninguém Impedirá Pensei Eu Que tudo Pode Nenhum dos teus Planos Podem se Frustrar A vontade É tua E a minha vida Em tuas mãos Está E nenhum dos teus Planos Podem se Frustrar Nenhum dos teus Planos Podem se Frustrar Não se Frustrarão Não se Frustrarão Os Planos De Deus Ninguém Impedirá Que pode O vento Soprar A terra Pode se Abalar Mas se Deus Tem um plano Contigo Ninguém Impedirá Ninguém Pode Te Ajudar Ninguém Pode Te Levantar Mas se Deus Tem um plano Contigo Ninguém Impedirá Ninguém Impedirá E se Passares Pelas Águas Eu Estarei Contigo Filho E se Passares Pelo Fogo Ele Não Te Queimará Pois Eu Estou Contigo Eu Estou Contigo Eu Estou Contigo Não temas Filho Meu Não temas Filho Meu E se O teu Barco Parecer Que vai Naufragar Está Balançando Pra lá E pra cá Está Causando Medo Em teu Coração Está Causando Dúvidas Cadê Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que Jesus Andando sobre as águas Está dando a ordem Para o vento Ele é o dono de tudo Ele é o dono do tempo Ele é Ele é Ele é Ele é Somente Ele é É tudo Dele É tudo Por Ele Ele está contigo E ninguém pode Te ajudar Ninguém pode Te levantar Mas se Deus Tem um plano Contigo Ninguém Impedirá Se atentamente Ouvir a Deus E os mandamentos Seus Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a minha bênção chegará Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Se atentamente Ouvir a Deus E os mandamentos Seus Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a minha bênção Chegará Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Diga Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce Do que o meu Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi Tantos Perigos Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem Há de estrelas E ao mar Os seus limites E eu me sinto Tão seguro No teu colo Ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Para os que nele creem Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir A tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas tua mão Mas tua voz Me acalmou Todas ordem As estrelas E ao ar Os seus limites E eu me sinto Tão seguro No teu colo No teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Daquele Que tudo Criou Pois sua Palavra É pura Escudo Para os que Nele Creem Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho Dos teus passos Em direção À porta É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar É só bater É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maraná Ah, é só bater que eu vou abrir pra você entrar Ah, eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata, Maranata Ah, eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu já coloquei Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata Maranata Não entendo O meu próprio agir O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo O meu próprio agir Eu não entendo Mas sem Tua graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo E em meu ser Militam carne E espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois Meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na Sua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se o Senhor Se o Senhor estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de Ti Até que não haja Mais espaços Pois quando estou Em Tua presença O meu viver É transformado É transformado Pois o bem Que eu quero fazer Que eu quero fazer Não faço E o mal Que eu não quero Existir Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Amado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na Sua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser Na Sua casa Se o Senhor Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaços Pois quando estou Em Tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade A Tua vontade E ao Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Espírito Se entregou Se entregou em meu lugar Me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Com a minha casa Olho pra você Como pra você Teu amor me chama Sua morte Eu defendo Desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curador Estorir Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Corro pra você Teu amor Me chama Dias turbulentos Dias turbulentos Você enfrentou Um cenário repleto De dor Nuvens carregadas Escondem o sol E a esperança Se foi Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro só Confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos Você enfrentou Um cenário repleto De dor Nuvens carregadas Nuvens carregadas Escondem o sol E a esperança E a esperança Se foi Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento Em todo sofrimento É passageiro só É passageiro só Confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Na tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando De você E não cairão O teu lado Dez mil A tua direita Mas você Não será Atingido Refúgio Fortaleza É o Senhor Teu porto seguro Em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Te chegará Do teu lado Tem unjos armados Com a missão De proteger os salvos Você é um privilegiado Então Ouça esse conselho Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você De você Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Aqui não é o seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu Naquela cruz Naquela cruz Se entregou O teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus 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 Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Deus Levou Levou sobre si Pecado Pecado E dor Venceu A morte E Ressucitou O amor Assim O mundo O mundo O mundo Não conheceu O amor O mundo No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Sol Deixou a sua glória Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso eu. E não há nada que apague o seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo, quando tudo vai bem. Eu quero ver com a fé, quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. E lembrarás que eu sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo, quando tudo vai bem. Eu quero ver com a fé, quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deus, deixarás te levar. Deus, deixarás te levar. Vem me descansar. Vem me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que eu sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. 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 Pai, eu confio em ti. Pai, eu confio em ti. Pai, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Pai, eu confio em ti. Pai, eu confio em ti. Eu confio em ti. Pai, eu confio em ti. Eu confio em ti Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Me lembra de onde você vem E onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse ai eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Dinheiro Dinheiro pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse ai eu vou levantar E onde colocar as mãos E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama E Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Bem sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá E pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá E se passares pelas águas Eu estarei contigo, filho E se passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que Jesus Andando sobre as águas Está dando a ordem Para o vento Ele é o dono de tudo Ele é o dono do tempo Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Somente Ele é É tudo dEle É tudo por Ele Ele está contigo E ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá É tudo por ele Que vai, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é As águas